Tudo bem, professor Antônio? Fazendo o registro da exposição elaborada pelos alunos da E. Jardim Jacira Que apresentam Educação Antirracista 2021 Respeito não tem cor, tem consciência E a formação do povo brasileiro Com as diferentes culturas que chegaram em nosso país Também em destaque, vários líderes que lutaram Pela liberdade de expressão Pelas causas antirracistas e pelos preconceitos Que envolvem essa questão E marca também o dia da consciência negra Dia 20 de novembro Uma exposição magnífica Que expressa vários trabalhos Com as várias contribuições Para a formação do povo brasileiro Desde a chegada dos europeus O encontro com outras culturas E a chegada de outros povos Que formaram o povo brasileiro E diferentes saberes Diferentes religiões Diferentes costumes Que marcaram a nossa história Um trabalho muito rico E diversificado Na E. Jardim Jacira Um forte abraço a todos Professor Antônio ComeçaArto Uma coisa mais Obrigado.